Música Então, por que exatamente você tá me seguindo pra casa? É para que eu possa ter certeza de que estarei sempre ao seu lado Ei, isso é ótimo, mas você tá me fazendo me sentir como um pequeno carneirinho Eu vou sempre estar lá pra você Se você sempre precisar de mim, qualquer coisa, apenas pergunte Esse é o meu trabalho, eu tenho certeza de que você estará bem Por que eu preciso estar sendo cuidado por você? Qual o problema comigo? Bem, olha pra você, você é um pequeno jovem sem rumo para seguir Sem a minha ajuda, como você teria feito amigos e ocais? Bem, é verdade, eu acho que é verdade, mas... Por que é tão importante que eu faça isso? Ok, estou feliz que estamos na mesma página Vamos entrar agora e vir a minha nova casa Ah, tá legal, bem, mas você só pode ficar um tempinho Minha mãe vai pirar Ah, nem isso Eu acho que sua mãe já piraria com o fato de que... Ela só tem uma cama... duas câmaras no quarto dela E você tem uma mansão no seu quarto Mas, é, eu sei lá, você é o filho dela Então talvez ela saiba que é bom pra você Enfim, estamos aqui na nossa casa e... Estou em casa Oh, what? Qual o problema deles? Eu só estou tentando dizer que não mataria se você fizesse algumas tarefas de casa de vez em quando Eu me sinto como se fosse a única fazendo alguma coisa que... Eu trabalho o dia todo e você quer que eu chegue em casa para fazer mais tarefas? What the fuck? Estão discutindo de novo Relacionamentos são complexos Pais podem ser seus melhores amigos ou seus piores inimigos Por que eles têm que ser assim? Essa é uma boa pergunta Este intruso em sua casa pode ter a resposta para você É? O que você está falando? Não tem nenhum intruso aqui Eu devo discordar Há um yokai aqui E está fazendo seus pais brigarem Um yokai? É sério? Aonde? O seu yokai watch serve para isto? Tente encontrar a luz usando sua lente Ok Cara, sério? Tem um yokai aqui na minha casa Quando eu ver algum sinal de ponto de exclamação Interrogação Eu deveria usar a minha lente Tá legal Acho que é fácil Então Tem um yokai aqui por perto Olha só Tá ficando mais forte Ok Tá ficando mais fraco Tá ficando mais forte Ele tá bem aqui Tá legal Yokai, onde está você? Oh, o lixito Olha o tamanho desse troço Isso é um yokai mesmo? Ah Uou Estrouça gigante É uma geleia Ah Hum É, olá Desculpe como andava Mas Ah Com licença Oi Olá Olá Olá, meu querido Você me vê? Você realmente me vê? Ah, sim Eu tenho esse relógio E essas lentes Que me deixam te ver Ah, sinto muito causar esta mal impressão Eu estava interessada em sua vida Como posso te ajudar, meu querido? Eu sei que você deve estar querendo me chutar para a rua Não é Não, é claro que não Digo Ahm Talvez Estou vendo que teríamos que ser um pouco mais diretos aqui Mas talvez tenhamos que usar a força Força? Você está dizendo que nós vamos ter que lutar com ela Você jamais levantaria a mão para uma dama Não é, querido? Não é, querido? Holy shit Não, é claro que não Minha dama Jamais Me permita te dar ajuda Com este malfeitor Ah Keren? Oh Eu vou acabar com ele Mostrar a força de uma grande cigarra Oh Desce para lá Esse aqui é forte Você acabou com ele O Keren nem tinha chances Já acabamos aqui, querido Porque eu estou muito ocupada no momento Ela é mais durana do que eu pensava Teremos que ter um plano Vamos dar fora daqui o mais rápido que podemos Você só quer fugir É, Whisper, what the fuck Nós precisamos fazer mais amigos para acabar com ela Oh Ok Eu estou entendendo onde você quer chegar Devo ser amigos de mais três Yokais, pelo menos Fique de olho no radar Vamos lá para fora dar uma olhada Ok Gostei do plano Então, aparentemente Eu vou ter que ir lá para a rua Para procurar o Yokais Ah É, talvez não seja tão fácil quanto eu pensava Eu posso dar comida para eles Para eles serem meus amigos mais facilmente Mas eu tenho certeza que Não vai ser assim A coisa mais difícil do mundo Então vamos dar uma visitada à rua Eu acho que Oh, Nate Mais uma coisa Ah, o que foi? Agora que você vai batalhar com o Yokai Você pode querer um desses Uh, One Gears Eu quero Pode ser conveniente Para você comprar eles na loja também Você pode olhar no seu Vitório Ah, tá Entendi Na verdade ele quis dizer que eu posso encontrar isso na loja de conveniências também Não que é conveniente É, se eu não me engano Eu posso usar comida para poder ser amigo de Yokais Mais fácil Eu posso dar comida para eles antes de derrotar eles E assim eu tenho mais chances deles gerarem meus amigos Ou usar a comida também para curar eles Os meus Yokais Como eles estão com vida boa Então eu não preciso dar para eles agora Vamos apenas procurar por Yokais pelo radar Ok Tá ficando Aqui tá ficando mais forte Será que tem algum Yokai aqui? Ah Aparentemente não Droga Que tá ficando mais fraco Uh É nesse carro? Ok, calma Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa muito errada aqui Oh meu Deus Tem um Yokai aqui por perto Não é possível Ah What the fuck É nesse carro, cara Cadê um Yokai? Ah Essas lentes estão quebradas Eu exijo um reembolso Oh, pera Eu tinha Hum Eu tinha visto Alguma coisa aqui no carro Ah Ok, calma Oh, eu tinha que apertar nele Ah, eu tinha que apertar nele Tem um Yokai por aqui Aqui tá ele Ei, você Olha só pra ele, cara Que fofinho Oh, o Wotafog não volta aqui Ha Eu não vou fugir dessa vez Não é que você tenha fugido outra vez, mas Do lama Ok Ele vai Ele me atacou já direto Nem sequer A gente teve uma conversa, nem nada What the fuck, cara Ok Vamos lá Eu posso dar comida pra ele Ou então pros meus próprios Yokais Pra muita vida deles Como eu tô com a vida cheia Então eu acho que não vai ser necessário Eu não sei nem se vai ser necessário Eu sequer usar uns ultimates Oh, ok Tem dois limes Então talvez seja necessário usar uns ultimates Vamos lá Vamos lutar Burro e Karen Eu confio em vocês Eu vou começar usando o seu ultimates Eu quero experimentar o seu ultimates do Burro Eu não faço ideia do que que serve E droga Mas vou desgirar Eu sou horrível nisso Porque eu tô usando o controle Então Por favor Burro Por favor Vai Gira esse troço Meu Deus Eu não consigo prestar atenção nas duas telas ao mesmo tempo Mas por favor Vai funcionar Ok, carreguei Burro Por favor Eu consegui acabar com o Dulan Agora Burro Blast O que? Eu nem dei dano neles Eu dei Ok Eu dei disable pelo menos Então eu acho que Eu acho que eles não conseguem Eu não sei o que disable significa aqui Mas Eu vou tentar usar o ultimate do Kame Só pra ter certeza Ai meu Deus É muito difícil fazer isso aqui no controle O que? Eu perdi? Sem chance Ok Eu acho que tem uma primeira vez pra tudo Vamos Aprender com os erros E Partir pra próxima É É assim que A gente aprende as coisas Ah Enfim Pelo menos eu tenho uma segunda chance Aí vou eu Ok Vem aqui você agora Cara Falta só mais você e outro Então por favor Torne-se meu amigo Na verdade eu acho que Eu vou ter que lutar com você primeiro Então Lê Doni Lê Doni Eu não sei a pronúncia de muitos yokais Porque O que eu ouço do nome dos yokais Eu ouvi em japonês Então eu realmente não sei a pronúncia deles aqui O nome muda também Quando faz a tradução pro inglês Então É Muitas pessoas na verdade ficaram Eu não vou falar disso agora Porque eu quero muito Focar nessa batalha agora Pra não perder o foco Tudo bem que é uma batalha nível Easy eu acho Quer dizer Tamo no início do jogo Mas É Eu quero muito me focar Pra saber o que eu tô fazendo aqui Eu acabei de focar nele Com todos os yokais Mas só tem ele Então eu não preciso me preocupar em focar Ele não tem nenhum lacaio Eu vou usar o Souls Mates do Duelan Na verdade Duelan Acho que nem é necessário Eu vou tentar Não Ai meu Deus do céu Vai Por favor Acerta esse desenho Cara Eu errei o desenho Meu Deus do céu Eu não acredito que eu tô fazendo isso Oh ok Eu nem reparei que eu tinha vencido Ai droga Nem pude ver como que é o Souls Mates do Duelan Mas ok Pelo menos vencemos Ok Terceiro e último yokai Que eu preciso tornar ser amigo meu Eu tenho tido sorte até agora Todos eles que eu lutei Viraram meus amigos A não ser uma repetição do Duelan Mas eu não tô nem aí pra ele Agora o Souls Mates do Siqueira Siqueira Cuts Corte de cigarra Eu não sei qual é a melhor tradução pra isso Mas Nós acabamos com eles Cara Ele é simplesmente muito forte Siqueira O Kare na verdade Enfim Por favor cara Eu imploro Torne-se meu amigo 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 Isso Ok Conseguimos os três yokai Que faltavam Agora eu só preciso voltar lá pra casa Aliás Era isso que eu precisava fazer Eu acho que sim Enfim Conseguimos negar esse bus Negar Negar de bus É Eu realmente quero aprender a pronúncia em inglês deles melhor Pra poder parecer que eu manjo muito do jogo Mas enfim Conseguimos mais um yokai Esse é o terceiro Você conseguiu ótimas medalhas aqui Mas mesmo assim Se estamos indo contra a Esmeralda Eu gostaria de yokais mais fortes Oh O que é isto? Estou sentindo uma aura forte Deve ser de um yokai muito poderoso Mas onde? Se estou sentindo corretamente Está vindo da loja de peixes A loja de peixes Ok Vamos para a loja de peixes Então eu acho Mas está legal Parece que agora Nós temos que ir falar com o vendedor da loja de peixes Eu gostaria muito de ter uma bicicleta Pra ir mais rápido nos lugares Mas não Não é com você que eu queria falar É com você Ei garoto Você está atrás de um pouco de peixe? Por que eu estou jogando uns por aí? Você está jogando? Ultimamente Isso tem distraído um pouco os carros Que passam por aqui Então tome cuidado Quando eu for atravessar a rua Ok? Oh, Nate Sabe o que isso significa? Eu aposto que o caixa está por aqui Vamos examinar o local Com cuidado Ok Está legal Ele está em algum lugar aqui Uh, está ficando mais forte quando a gente atravessa a rua Nate Você deveria ter seguido as regras de trânsito Oh Foi mal Você será punido um dia Se você não seguir as regras Entendeu? Droga Eu atravessei com o sinal aberto Desculpa Whisper Crianças não façam isso em caso Sempre Esperem o sinal fechar Mas Aqui está o yokai Uh Está na hora, pessoal Encontramos o yokai Que aparentemente era muito poderoso Mas Aí está ele Estava no meio dos gatos Eu não tinha visto esses gatos aqui Enfim E aí? Esse gato parece Uh Tenso Ele parece focado em alguma coisa Tanta determinação Tanto poder Esse yokai parece um pouco Eu sei lá Diferente dos outros Aí vem ele Ok Isso Ends Here And Now Take Isso To evil face Preparate To my 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 Que Rotado De novo Ei Você está bem Eu sou... Pera, quem é? Você consegue me ver? Você conhece uma garota chamada Amy? Amy? Acho que não. Quem é? Ah, bem. Ela era minha dona antes de eu me tornar um yokai. Quando eu era um gato normal, eu fui atingido por um caminhão e sumião foi divertido. A minha dona, minha amada Amy, eu ainda consigo ouvi-la como se fosse ontem. Ela disse, atingido por um caminhão? Mas que estúpido. Uou, isso não foi nada legal, cara. Isso não foi nada legal. Bem, foi minha falta. Fui eu quem fui atingido por um caminhão do mal. Quando eu for forte o bastante para acabar com os caminhões, eu vou encontrar a Amy de novo. Mas eu continuo sendo atingido por eles. Os outros yokai tiram sarro de mim. Um deles roubou meu único tesouro. Uma foto com a Amy. Eles levaram uma foto sua? É. Talvez eu seja mesmo estúpido. Tirar sarro de você e roubar uma foto? Isso é horrível. Quem tomou a foto? Vamos acabar com ele. É. Nós vamos recuperá-la para você. Você sabe quem foi o yokai que roubou? E onde ele deve estar? É. Ele é de uma gangue que fica atrás da loja de peixes. Mas eu não posso mais ir para lá. Nós vamos dar um jeito nisso. Não se preocupe. Você deve descansar agora. Ah, e qual o seu nome é propósito? O meu é Nate. Eu não me lembro de nenhum nome antes da Amy. Ah, e os yokai me chamam de Dibanya. Eu meio que gosto desse nome. Dibanya? Entendi. Vamos ver se podemos encontrar aquele cara atrás da loja de peixes. Ok. Eu vou recuperar a sua foto de Bunyan. Eu prometo. Vamos lá. Na verdade, antes... Eu tenho que esperar ou apertar o botão? Ok. Apertar o botão. Esperar o sinal ficar verde. E agora sim nós podemos atravessar a rua. É. Eu até recebi um sinalzinho. Enfim, é aqui. É aqui, com certeza. É um pouco assustador aqui. Os yokais amam ficar em locais sombrios e desolados como esse. Essas áreas são especialmente boas para treinar contra os yokais mais durões. Mas se eles tiverem em um local como esse, eles irão atrás de você. Os yokais desta área irão te manter ocupados. Então você não pode acessar o seu diário. Divirta-se. Oh, shit. Aparentemente, eles não se escondem aqui nesse lugar. Oh, what the fuck? Não, sai daqui. Caraca, eles são enormes, cara. Ok. Eu teria medo se eu fosse uma criança da idade e nem te enviesse um mosquito desse tamanho aqui. Mas tá legal. Eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Então... Oh, shit. Não! Não, eu não queria abrir isso. Ok. Ele vai me atacar? Eu tô muito com... Oh, shit. Ele vai me atacar. Eu tava muito com o conceito de eu ter que atacar ele primeiro e tudo mais. Mas, oh, fuck, o persona tá na minha vez. Enfim. Tudo bem. Estamos com uma boa equipe aqui. Temos três. Na verdade, nós temos quatro. Cinco yokais, na verdade, pra essa luta. Só que eu não pretendo trocar nenhum deles. São dois negras de bus e um drop pela tier. Ah, eu acho que eu consigo usar só... Eu não consigo usar o ultimate do Sikara agora. Quer dizer, do Kayden. Então eu vou usar o ultimate do Lama. Se eu conseguir acertar esse desenho ridículo... Ai, meu Deus do céu. Cara, isso deveria ser muito mais fácil com o controle. Mas não é. Droga. Isso parece pelo menos usar o meu patch do controle, mas não. Então... Ah, eu já falei que eu tô usando o DualShock. Vamos lá. Esse é o último desenho. Por favor, consiga. Ok. Sultimate do Lama é pra acertar esse negras de bus. Seria ótimo se esse red bus acertasse todos os outros, mas não. Ok. Consegui dar um jeito em um deles. Agora só precisa derrubar outro negras de bus e outro do drop pela tier. Se eu não me engano, é esse o nome dele. Enfim. Kayden. Vamos lá. Falta muito pouco. Eu vou usar agora o ultimate do burro. Só por garantia. Nem sei se eu vou precisar, na verdade. É, nem precisei. Ok. Vencemos. Era isso? Talvez... Não. Acho que não foi muito fácil pra... Quer dizer, não foi muito fácil. A gente tá sempre passando sufoco aqui, mas... O Kayden sendo o ultimate realmente... Oh! Outro negras de bus quer ser meu amigo. Ok. Eu não sei o que eu faço em uma situação dessa. Eu acho que eu vou simplesmente aceitar. Quer dizer, por que eu recusaria? Ficaria até com pena. Enfim. Seja bem-vindo à equipe, amigo. Eu não vou trocar seu nome de jeito nenhum. Eu não sei se eu vou ficar com dois ou com um de qualquer jeito. É, eu sei lá. Eu só sei que eu abri uma caixa e... Ah, tem mais lugares aqui pra explorarmos. Então, primeiramente... Que lugar é esse? Que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Algumas partes da... Da cidade são fechadas com esse troço. Ah... Os... Se você tiver ranking o suficiente, você pode entrar. Mas, aparentemente, eu não tenho ranking. É, eu não tenho. Ainda bem, porque eu não queria mais desafios. Antes... Não, não tem no yokai por aqui. Então, onde rádio está aquele yokai? Será que... Uh, tem uma caixa aqui. Uma estrela dançarina. Aqui é... Aqui é com esse cara, com certeza. Ei! Aí está a foto. E quem seriam vocês, seus pirralhos? Você está com a foto do D-Bunny aí. E eu vim pegar ela de volta. Ah, aquele miau-miau pediu a ajuda dos amigos, né? Olha, apenas me dá uma foto, ok? É muito importante para ele. Hehe, eu não vou te dar essa foto. Não sem lutar. Se prepare, Nate. Ok, vamos lá. Eu vou pegar essa foto de volta para o D-Bunny. Parece que ele tem as lacais dele que são exatamente iguais a ele. E... Fuck! O Keren não está numa sensação de vida muito boa. Eu tenho que conseguir... WTF? Fuck, eu tenho que acertar esses steps muito rápido para poder... Antes dele morrer, por favor, Keren, consiga isso. Consigo usar o seu ultimate antes de morrer, por favor. Boa! Se queira, canse. Manda ver. Keren. Por um momento eu esqueci o nome dele, mas... Holy shit! Eu acabei com ele só com o Keren. Nossa, esse é ele de longe o melhor yokai até agora. Eu mal vejo a hora de ter yokais mais fortes, mas o Keren já está fazendo um ótimo trabalho, cara. Estou muito satisfeito com ele. E parece que eu consegui upar o seu ultimate dele. Nossa, maravilha! Já temos o yokai preferido aqui, pessoal. Pelo menos por enquanto. Se fez deles. Esse tipo de coisa vai me levar para a vida do vandalismo. É troco para a sua. Ok, conseguimos uma foto da Amy. Muito obrigado pela foto, cara. Vandalismo? Mas ele já não era um vândalo. Ele cheirava como um vândalo. Com muitos produtos de cabelo. Eu não acho que ele possa ser mais problemático do que ele já era. Enfim, nós pegamos a foto e vamos devolvê-la para o D-Banyan. Parece bom. Ok, vamos lá. Mas antes tem um carinha ali. What the fuck? Que cara com a sua? Parado aí. Eu vi o que você fez. Ah, é? O que você achou? Você acabou de derrotar o yokai. Um dos mais procurados. Um yokai procurado? Significa que você pode ver o yokai também? É claro que consigo. Eu não estou correndo atrás do ar para aprender. O Rolgraf aí estava sendo procurado pelo seu corte de cabelo desordenado. Eu não sabia que o corte de cabelo dele era bagunçado. Eu meio que gostei. É? Bem, seus folículos também não parecem muito bem, garoto. What the fuck? Cuidado esse cara com toda a ficção pelo cabelo. Hum, pode dar certo. Você quer trabalhar secretamente? Ótimo. Então está decidido. Estou te declarando oficial investigador do yokai. Quê? Eu vou ter um cabelo igual ao seu? Absolutamente não. Mas você vai ter a satisfação de limpar o yokrime da cidade. Eu vejo fogo da justiça queimando seus olhos. Então você fará, certo? Ah, sim, eu acho. É claro que faremos. Será um grande prazer. Eu mal vejo a hora de ajudar. Ah, o vigor da juventude. Parece que você tem um pouco de esperança. Será ótimo. Apenas se lembre. A paz dessa cidade está em suas jovens mãos. Você vai... Se precisar de mim, estarei no... Eu não faço a menor ideia de onde é esse lugar. Ah, nunca ouviu essa palavra antes na minha vida. Então, se vocês quiserem me corrigir nos comentários, sinto-se à vontade. Enfim. Esse cara é muito inconveniente. Ah, eu já tinha visto ele em certas partes do anime. E sinceramente, cara, é muito estranho. Ah, o jeito como ele aborda você e tudo mais. Na verdade, eu acho que não foi do anime. Foi em certas animações do jogo mesmo. Enfim. Eu não gosto desse cara. Eu acho ele muito inconveniente, mas... Parece que tem mais Yo-Kai por aqui. Eu não estou nem aí. Eu vou levar logo a foto para o Jibuani. Eu quero logo sair desse beco que está me dando meus calafrios. Enfim. Jibuani, eu estou chegando... Antes, crianças e adultos também. Qualquer pessoa com consciência, apertem o botãozinho para esperar. Aqui no Brasil, geralmente, não tem isso, mas... Esperem se não ficar verde para vocês poderem atravessar e então falar com um gato que, na verdade, é um Yo-Kai porque morreu sendo atropelado. Eu acredito que isso seja seu. Maravilha. Demos a foto para ele. Eu não acredito. Como você pegou? Bem, não seria certo deixar algo tão importante ser roubado. Muito obrigado. Isso significa muito para mim. Mas eu não pude nem pegar a foto sozinha. Eu sou mesmo um... Olha, você não é estúpido, ok? Apenas, sabe... Supera isso. Eu acho que você é incrível, na verdade. Digo, você estava tentando batalhar com um caminhão para impressionar uma garota. Eu jamais faria uma coisa dessas. É, não sou estúpido. Obrigado, Nietzsche. Muito obrigado. Continue com o bom trabalho, Divânia. Eu vou torcer por você. Obrigado de novo. Eu sei que um dia eu vou acabar com o caminhão. Adoro você, Divânia. Ele é incrível. Falando nisso, somos amigos agora. Você pode miau chamar quando quiser. Divânia! Estou bastante ocupado agora. Aquela aura que eu senti mais cedo... Ela é promissora. Parece que meus instintos acertaram na mosca. Mesmo que não possa derrotar um veículo, todos os caminhões devem se preocupar. Ok, Nietzsche. Vamos para casa batalhar de Esmeralda. Ainda temos um trabalho não acabado. É claro. Eu estou me sentindo mais confiante agora que eu tenho mais amigos. Vamos lá, pessoal. Para a minha casa. E agora eu tenho seis medalhas. Significa que eu posso trocar por outros yokais durante a batalha com mais liberdade. Vocês ainda não viram. Eu ainda não mostrei eu trocando porque ainda não pareceu necessário. Por mais que eu tenha perdido uma batalha. Enfim. A gente releva aquela batalha. Eu não podia trocar de yokai naquela batalha. É por isso. Mas eu vou mostrar para vocês agora quando eu puder. A batalha contra a Esmeralda. E eu vou poder trocar da Purify. A batalha de Yokai Watch. Ela é muito legal. Digo. Ela não é. Uou. Ultra emocionante. Mas. Eu não sei explicar. Ela é muito. É muito divertido de ver a pessoa jogando. E de jogar também. Principalmente. Mas enfim. Antes eu vou vir aqui no mercadinho. Porque eu posso curar a vida. De todos os meus yokais. Soltsmates também. Mas eu quero principalmente. Trocar a minha party. Porque tem seis aqui. Tem dois Negri Buzz. Eu não quero isso. Não sei nem se eu vou querer esse Dimi. Talvez eu fique com ele. Mas eu quero principalmente. Você. De Bunyan. Na minha party principal. Ah. Eu vou colocar você no lugar do Burro. Porque. Ah. Whatever Burro. Você me decepcionou muito com seus Soltsmates. Pode ser útil em outras batalhas. Mas não agora. Enfim. De Bunyan e Keren. É tudo que eu preciso. Eles são muito fortes. E. Eu acho que eu consigo vencer a Esmeralda agora. Só com esses três. Mas eu vou manter os seis. Ah. Só por precaução. Ah. O Zulama tem um ótimo Soltsmates. Para batalhas que não são com muitas pessoas. O Keren também. Tem um ótimo Ultimate. Para batalhas na verdade. Em área. Mas. O Soltsmates dele. De qualquer jeito. Já é muito bom. Enfim. Nós não estamos com a melhor combinação de todas. Eu. Fiz questão de manter a tribo parecida. Os únicos dois que eu tinha da tribo. Da tribo charmosa. Era o Keren. E o Dibunyan. Então. Oi Dibunyan. Tudo bem. Eu atravessei a rua. Não faço isso que eu fiz pessoal. Apenas quando eu se não fechar. Mas enfim. Sempre que vocês puderem. Coloquem pessoal. Yokais da mesma tribo. Um do lado do outro. Porque assim. Eles terão mais sincronia na batalha. E será uma batalha mais fácil para você. Você dará. Você. Sairá melhor nas batalhas. Com o Yokais da mesma propriedade. Mas. É. Vamos. Só para casa agora. Caramba cara. Eu moro muito longe. Eu andei para caramba. Para chegar até aqui. Cheguei pessoal. Senhora Esmeralda. Chegou a sua hora. Ah. Senhora Esmeralda. Eu acho que você não planeja sair tão cedo. Né. Porque. Ah. Você tem que sair. Ah. Não. 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 Meu querido. Eu certamente não estou saindo. Eu realmente gostei deste lugar. E seus pais são muito engraçados. Ah. What the fuck. Esmeralda. Como esperado. Temos que trabalhar em nossas negociações. É hora do ataque. Vamos chamar de Bunyan. Come on out my friend. Calling to Bunyan. Yokai Metal. Do your thing. Sabonin. Charming. Alonin. Boom boom. Wada wada. This is charming. Make sure the ceiling's higher. Next time you call me. Claro. Eu fiquei sem ação com o que aconteceu. De Bunyan. Tá tudo bem. É. Estou ótimo. Perfeito. Nem sei se eu estou com dor ou não. Acho que eu estou dormente. Vamos ter uma batalha com a Esmeralda de Bunyan. Está pronto para isso? É. Me deixa mostrar para essa coisa roxa como é que se faz. Vamos lá de boda. Suas palavras me machucam. Por sorte eu não posso ver as minhas feridas. Ah. Wow. What the fuck. Que bizarro. Que assustador. Correu de boca aberta para cima do de Bunyan. Cara. Que medo. Ah. Tudo bem. Mas é aqui que vai começar a batalha de fato. Nós vamos ter que dar o Purify nessa batalha. É essencial que a gente faça isso. Porque. Se não. Todos os nossos Yokaios vão ficar com o Debilitate. E não poderão usar o Soulmate. E sequer. É. Eu acho que nós podemos continuar atacando. Mas não podemos usar o Soulmate em si. Enfim. Eu já vou carregar o Soulmate do de Bunyan. Porque ele é simplesmente incrível. Assim que eu conseguir. Girar. Essa porcaria. Vamos. A batalha contra a Dimeiroda. Ela é muito demorada. Assim pro início. Porque. Comparada a todas as outras. Porque. Ela. Tem muito HP. Mas. Por sorte. Eu consegui carregar. O Palmos of Fury. Do de Bunyan. Acaba com ela. Boa. Nossa cara. Eu amo. O Soulmate do de Bunyan. Ele é simplesmente incrível. E sempre me lembra. Da primeira vez que nos encontramos com ele. Agora eu vou trocar de par. Porque o Dillama foi. Oh shit. O de Bunyan também foi. É. Foi. Debilitado. Droga. Cara. Eu vou ter que dar o Purify neles. Aqui. Calma lá. Antes eu preciso dar o Soulmate. Se eu. Tentar dar o Purify. Eu vou perder bastante tempo. Do que eu poderia estar dando o Soulmate. Então. Vou ver como que é o Soulmate. Do Negative Buzz. Porque eu não faço idade de como é que seja. Eu espero que dê bastante dano. Então por favor. Não me decepcione. Ele parece muito a vida. Então. Negative Gems. O que que eu fiz? Eu dei 8 de dano. Eu não acredito. Eu não fiz nada além disso. Ok. Chega de perder tempo. Droga. O Keren também está com o Debilitate. Droga. Eu vou ter que. Tá. Eu vou tentar primeiro. Dar o Purify no. No D-Bunyan. Ele vai ser o mais importante aqui agora. Super Lucky. Nice. Tudo que eu precisei foi clicar nele. Nossa. Que sorte. Foi realmente Super Lucky. Agora o do Lama. Que também foi debilitado. Eu vou dar o Purify nele. Só que quebraram essas bolinhas. Droga. Vamos lá. De boneco vocês agora. Essa é minha equipe. Eu vou dar agora o Soulmate do Keren. Isso vai ser muito bom. Eu vou dar bastante dano. Eu espero que seja o suficiente. Droga. O D-Bunyan foi de novo debilitado. Eu acho que o nome disso seria. Eherent. Eu não me lembro bem o nome disso. Mas. Siqueira Cut. Prometo voltar para vocês. Com os termos perfeitos do... E o Kaiwatch. Mas agora sim. Nós acabamos com a Desmeralda. Boa pessoal. Nossa. Essa batalha foi... Holy shit. Eu peguei bastante. Ok. Essa batalha foi maneira. Oh céus. Parece que fiquei tempo demais. E agora você teve que dar um jeito. Uou. Isso não foi nada fácil. Hã? Nós temos um outro yokai vindo. Aham. Minha docinha. Era aqui que você estava. Ah. Quem disse isso? Oh. What? Como assim? Que que... Essa luta. Não é nada bom. Ah. Ah. What the fuck? O que que você fez com os meus pa... Eles pararam de brigar. Ah. Valeu. Minha nossa. Era aqui que você estava. Me perdoe, minha docinha. Ah. Meu doce rapierre. Lamento muito ter ficado furiosa. Parece que esses dois yokai são... Casados, talvez. Yokai se casam também? Lamento pela minha esposa ter sido... Como se diz? Um incômodo. Eu estava tão invejada da família dele. Eu tive que possuí-los. Lamento, meu querido. Por favor, tome esse presente como prova de minha amizade. Ah. Valeu, Esmeralda. Me chame sempre que precisar, querido. Ah. Valeu. Pode deixar. Bem, agora. Eu adoraria ficar e conversar. Mas eu tenho que ir. E até nunca mais. Uh. Nós marcamos algumas coisas. Au revoir. Cara, eu não consigo dublar esse cara. Muito estranho. Bem, estou feliz que conseguimos dar um jeito para esses dois. Mas, ainda é um pouco estranho. E parece que seus pós pararam de brigar também. É. Tudo graças àquele yokai. Nada é mal. Oh. Que fofo. Lamento por ter gritado. Eu só estava cansado. Você não merecia isso. Eu lamento também. Eu só queria que você entendesse o que eu estava dizendo. É claro que eu posso te ajudar com as tarefas mais vezes. Apenas me digam o que fazer. Isso é ótimo. Obrigada. E se for demais para você, apenas me avise. Os seus pós são tão adoráveis. Não é à toa que Esmeralda estava com ciúmes. Estou feliz que as coisas voltaram ao normal com eles. Mas eu preciso ver tudo isso. Com quem você está falando aí, Nate? Ninguém. Ninguém. Nada. Ninguém. Eu não estou falando com ninguém. Nate, você é horrível. Mentindo. Ok. Eu vou fazer o jutário essa noite. Por que todos nós não cozinhamos juntos? Nate, lave suas mãos. Pode deixar. Obrigado. 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 Obrigado.